Nessa fala, uma fala totalmente irresponsável, desrespeitosa, deselegante, de um alguém desequilibrado, com uma outra palavra para dizer, para ser bem elegante com ele, que agrediu o povo nordestino. Estou falando da fala de um cidadão chamado Luiz Antônio Vieira. Ele se passa por pastor, ele exerce o cargo de pastor, mas não quero nem chamá-lo de pastor. Esse que vocês estão vendo aí, vejam só o que o senhor Antônio Vieira, da primeira igreja batista de Piabetá, de Piabetá, na cidade de Magé, Baixada Fluminense, disse com o povo nordestino. Divide comigo aí e solta por gentileza. Quem votou em Lula, no domingo, se tornou meu inimigo. Petista é inimigo da igreja. Petista é inimigo de Deus. Petista é seu inimigo. Mas deixa eu falar para a Vera, que nasceu em Alagoas, não é Vera? Você nasceu em Alagoas, não nasceu? Recife. Vera nasceu em Recife. Tem alguém aqui, além da Vera, que nasceu no Nordeste? Levanta a mão. Tem nada contra a Vera, que nasceu em Recife. Tem nada contra nenhum irmão que nasceu no Nordeste. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Nunca mais eu gasto um centavo no Nordeste. Nunca mais eu vou no Nordeste. No domingo eu falei aqui que eu iria na convenção, na Assembleia da Ordem dos Pastores, para falar, eu vou esperar quando a Assembleia da Ordem for em outro lugar. Não vou gastar um centavo com nenhum hotel no Nordeste. Não vou comer em nenhum restaurante do Nordeste. Não vou comprar nada do Nordeste. É um povo, os que estão lá, preguiçosos. Porque os que não são, vieram embora. Para cá, vieram trabalhar. Nordestino é preguiçoso. Gosta de viver da migalha. Não é para você sentir ódio. Não é nordestinofobia. Não tem nord... Nostidofomia, sei lá o quê. Fobia. Não, não estou com fobia de nordestino. Só que a grande verdade é essa. É um povo que gosta de migalhas. Eu queria... Se eu estivesse na sua igreja, com certeza teria me retirado imediatamente. O senhor que é preguiçoso. O senhor não. Você não merece nem o respeito de ser chamado do senhor. A primeira coisa que a gente tem que fazer, separar o joio do trio. O cidadão feito esse não tem condição alguma de estar no púlpito de uma igreja sendo responsável por uma instituição tão séria e tão respeitada que é a primeira igreja batista. Eu quero dizer que isso não representa o pensamento da igreja. Esse pensamento isolado e pequeno desse cidadão chamado Luiz, tem que ser um pensamento imediatamente rebatido, porque o que ele está fazendo é algo, além de ser criminoso, mostra o cúmulo da estupidez dele. O quanto ele é estúpido. O quanto ele é ignorante. É o nordeste que não te aceita aqui. Alguém com o seu mau caratismo não deve ser aceito no nordeste. O senhor disse que não vinha. Não vinha mais aqui mesmo, não. Eu acho que a única vez que você deve manter contato com o povo do nordeste é contra um inquérito policial que alguma delegacia do nordeste deve abrir contra o crime que você está cometendo. Isso é crime que você está cometendo. É o crime de xenofobia. Você está destilando ódio, incentivando ódio contra um povo, contra uma região. que é prática de vocês aí do sul e sudeste. Sabendo de você que aqui não tem nenhum preguiçoso, não. Nós nordestinos temos os nossos defeitos assim como todas as regiões. Mas se tem uma coisa que o nordestino é, é trabalhador. O nordeste brasileiro é uma região que produz muito apesar das dificuldades lá de atrás. Não é de agora não, ô pastor. Da divisão do país, da divisão dos recursos, quando nós ficamos bem atrás. Eu fico triste quando eu vejo ainda isso acontecendo. Alguém que usa o seu mau caratismo para destilar o ódio contra as pessoas, contra as regiões. Isso não é papel de igreja de forma alguma. Vamos separar. Isso não é um pastor. Ele está... Isso é um profeta do diabo. O pastor, ele não usa um discurso de separar, de pregar o ódio. Pelo contrário, discurso do amor, discurso da união, de compreender as pessoas de forma igualitária, de respeitar o contraditório. É isso que é pregado nas igrejas. É isso que o evangelho nos ensina. De amar ao próximo, de respeitar ao próximo, de acolher ao próximo. O que seria desse país se não fosse o Nordeste? A segunda maior região do país. Aí vem alguém dessa forma querer desrespeitar o nosso povo. Eu quero crer que você não está normal. Eu quero crer que esse cidadão já esteja aí senil, sem condições de estar pregando. Respeite o povo nordestino. Somos nós aqui do Nordeste que não queremos você aqui. Você é quem não é aceito aqui no nosso Nordeste. Respeite o Nordeste, rapaz. Chamar o povo de preguiçoso. Preguiçoso é você. Respeite quem trabalha. Fico doente quando eu vejo isso. Sabe por quê? Porque isso vai... Alguém fala, ah, Bruno, mas isso não é nada não. É não. É porque é de pouquinho em pouquinho. Aí quando chega lá, alguém olha e diz, é nordestino, hein? É nordestino e tal. Por conta disso aí. Porque tem alguém que admira isso aí que esse camarada está fazendo. O meu repúdio, o meu pedido para que alguém entre com a... Não fazem isso. Não fazem. São seis e vinte e quatro agora. O jovem foi...